Estamos aqui apresentando para vocês Foodland and Sea, o livro mais esperado do ano, do autor e chefe de cozinha, chefe Ricardo Yunnick, diretamente do Japão para todo o Brasil. Um livro voltado para a culinária japonesa, para chefes da culinária oriental, esse você não pode perder de ter na sua biblioteca. Foodland and Sea, o livro que veio para transformar.